Meu parceiro 4K viador, do centro pro mundo, tem que respeitar Em nome de JJ Veículos, sou Ronaldo Geraldo Porciana Lagoas, na Comiana Deixa o nome de Vem, vai em paz nessa vida, vai só em geral Deixa o nome de Vem, vai em paz nessa vida, vai só em geral Cê deixa pra quem não faz as notas, torro, me corte, cê que importa Falador fala mal que é nó de novo, a dura vai ver nó de um desenrolo Tá ligado que nóis vai tacar machi, a gatona tá querendo par E ela bem quer saber, me alocaliza, ela deita na reta pra mim dar Se dá bola potente, faz barulho é quebrada, vai saída no rimado Vimendo meu presente, passado recente, onde já fui milhado Vem que GTA, nóis joga avanço, com a quadrilha num rolê de gangue Nosso foco, fojo, vermelho, sangue, eu tô bem Falou, papai reto, puta, molhador, vai seguir nesse lado Tudo me serviu de aprendizado Tudo me serviu de aprendizado Alô pro meu parceiro Marcos das Neves e Brunson Nilton Do Aleário Santa Rosa Maranhão, tá confiando Cavalga com os amigos, Alã do Gado de Arapiraca Cê deixa pra quem não faz as notas, não corre o que pode ser que importa Salador fala mal que é nóis de novo, a dura vai ver nóis no desenrouro Tá ligado que nóis vai tacar marcha, e a gatora tá querendo par Ela vem quer saber, me alocaliza, ela deita na reta pra me dar Se dá bola potente, faz barulho é quebrada, vai saída no rimado Vimendo meu presente, passado recente, onde já fui milhado Vim que GTA, nóis joga avanço, com a quadrilha num rolê de gangue Nosso foco, vermelho, sangue, eu tô bem Falou, papo é reto, dá uma olhada, nós seguimos esse lado Tudo um vice-bil de aprendizado Tudo um vice-bil de aprendizado Equipadora Cadunson, a top do Piauí tá combinada Em nome de KS, premiações Essa é pra tocar no paredão dos primos De São João dos Teixeiras Tudo é meu parceiro Orlando Costa Capitão, o rei das reguladas DJ Reinaldo e o Celta Nervosa e tá confiando Meu parceiro Renato dos Grossos Tem que respeitar a equipe que tá confiando Que bateu noinen com você Tankha! Uma 댓rada adeus Adriano e o Celta Nervosaienna Minha!